Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A história da minha família Boa noite, Luciano e amigos. Eu me chamo Renato, eu tenho 74 anos e eu sou do bairro da Penha, em São Paulo, e eu moro aqui desde que eu nasci. Desde pequeno que eu tenho conhecimento de uma história que a minha avó me contava. É uma história que eu devo confessar que se parece mais com uma novela e eu não acreditaria se ela não tivesse se passado com a minha própria família. Todos na família a conhecem e ela serve para nos mostrar até onde vai a crueldade do ser humano e ela nos ensina a não confiar em ninguém, mesmo aqueles que se sentam à mesa para comer da nossa comida. Luciano, essa história começou há quase 100 anos. Meus avós maternos se casaram em 1922. A mãe do meu avô não aprovava essa união, pois ela queria que ele se casasse com a filha do patrão do marido dela, que gostava muito do meu avô, mas nitidamente minha avó estava interessada mesmo em fazer parte de uma família importante e garantir o futuro da família dela. Mas o meu avô não quis, pois ele era apaixonado pela minha avó desde a época da escola e ao ver que seu amor era correspondido, eles começaram a namorar, depois se casaram e a vida deles seguiu seu curso. A vida que eles tiveram foi muito dura e difícil. Eles não tiveram nenhum tipo de apoio por parte da família e precisaram se virar sozinhos. Os pais da minha avó já eram falecidos na época em que eles se casaram. Eles, ao todo, tiveram seis filhos. Como eu disse, a vida que eles levavam era muito difícil. Além das dificuldades financeiras, eles começaram a sofrer muito com algumas perdas e pequenas tragédias pessoais. Minha tia, a segunda filha deles, faleceu aos dois anos e meio nos braços da minha avó, que estava prestes a dar à luz ao terceiro filho. Minha tia mais velha, quando tinha seis anos, estava sentada em um banquinho perto do fogão a carvão próximo à minha avó, que preparava um chimarrão para o meu avô. A minha avó tentou pegar uma panela com um pano, mas ela caiu de suas mãos. A água quente atingiu o rosto e o tórax da minha tia. O susto foi tão grande que ela nunca mais conseguiu estudar, pois ela não conseguia aprender mais nada. Ela também se recusava a sair de casa por conta das queimaduras que deixaram seu rosto todo marcado. Para piorar, naquela época, diziam que pasta de dente era bom para curar queimaduras, e a minha avó quase matou a minha tia por causa disso. Ela passou meses internada e as marcas que ela tinha perduraram até a morte dela cinco anos depois. Foi um período de muito sofrimento para ela e todos da família. O meu tio, o único filho homem, como era costume na época, só andava descalço na rua. Então ele pisou no catarro de um tuberculoso aos nove anos, e ele contraiu tuberculose nos ossos, ficando acamado por anos. Minha tia, a mais nova, caiu e bateu a cabeça quando tinha apenas um ano, perdendo a visão do olho esquerdo. Minha madrinha, a quarta filha da minha avó, quase morreu. Aos dezessete anos, ela precisou passar por uma cirurgia delicada, onde, nas palavras da minha avó, tiraram um pedaço do intestino dela e colocaram uma tripa de porco no lugar. Isso aconteceu em 1945. Ela ficou quase três anos internada na Santa Casa, e por pouco ela não faleceu. Essa foi a forma que a minha avó descreveu a situação. E eu devo confessar que eu não sei dizer se é possível usar uma tripa de porco para substituir parte do intestino de uma pessoa. Se alguém souber, por favor, me diga. Quando essa minha tia ficou muito mal, um colega do trabalho do meu avô indicou um senhor que morava no bairro da Água Rasa que realizava curas. Desesperado, meu avô foi até lá. O homem o ouviu, e após alguns minutos, ele disse para o meu avô voltar em dois dias e ir com ele a um cemitério que ficava nas imediações. Ele disse que sobre a família do meu avô havia uma maldição que precisava ser desfeita. Era algo que havia sido feito há muito tempo por uma pessoa muito próxima dele, que estava tomada pelo rancor e pelo ódio, e que havia jurado que só descansaria quando visse aquela família completamente destruída. Assim foi feito. Dois dias depois, meu avô foi procurar aquele homem e os dois foram juntos ao cemitério da quarta parada. Os dois foram diretamente ao ossário. E lá, meu avô encontrou uma fotografia com todos os seus filhos pequenos dentro de uma pequena caixa de madeira, lambuzada de sangue, agulhas e outras coisas. O senhor retirou o retrato lá de dentro, o limpou com um pano e disse que o mal havia acabado e que o responsável por isso iria receber o seu castigo e que meu avô saberia quem era o autor daquela maldade. Eles saíram de lá e o homem entregou aquela caixinha ao meu avô e mandou que ele tacasse fogo nela o mais rápido que ele pudesse. Ele lhe ensinou uma oração que ele deveria repetir enquanto ele fazia isso. Depois disso, os meus avós começaram a ter paz. Os males que atingiram seus filhos inocentes não puderam ser desfeitos e a vida das minhas tias, claro, não podia mais ser recuperadas. Mas todos eles, a partir daquele dia, puderam viver suas vidas em paz. Todos os que sobreviveram conseguiram formar família, tiveram filhos e netos e faleceram de causas naturais muitos anos depois. Quatro meses depois de conseguir desfazer aquela maldição, o meu avô conta que sonhou com a mãe dele lhe pedindo perdão. Dias depois, ele foi chamado e soube que a minha bisavó havia falecido, exatamente como o senhor havia avisado. Ele conta que ele foi ao cemitério e perdoou a mãe alguns dias depois diante do seu túmulo. E ele sempre finalizava essa história dizendo O verdadeiro perdão, quem tem que dar a ela, é Deus e não eu. Muito obrigado a todos pela atenção. Terror no cinema abandonado Boa noite meus amigos, eu quero compartilhar essa história que aconteceu comigo e com um amigo há cerca de 10 anos. Antes de começar, eu quero mencionar que eu sou uma dessas pessoas que tem uma certa sensibilidade com espíritos, embora não tanto, porque quando eu era pequeno, meus pais fizeram uma espécie de limpeza em mim e eu perdi parte dessa sensibilidade. A história começa quando descobrimos que um antigo galpão que estava abandonado desde quando éramos pequenos havia sido um cinema e que ele havia sido fechado devido a algumas mortes que ocorreram lá. Um dia, ao passarmos por esse galpão, tivemos a brilhante ideia de entrar lá para explorar. Decidimos então voltar outro dia, mais preparados. Quando chegou o momento, ao entrar, eu senti uma vibração muito estranha, eu diria até pesada, além de um cheiro de podridão, fezes ou animais mortos. Não vimos nada naquele momento, pois estávamos na entrada. Quando chegamos ao saguão principal do cinema, percebemos que havia pentagramas com picos para baixo e diferentes tipos de símbolos que indicavam que haviam feito ali algum tipo de ritual. Fomos de sala em sala vendo o que encontrávamos naquele lugar, mas não vimos nada fora do normal, além das cadeiras soltando e as telas onde os filmes eram projetados totalmente rasgadas e manchadas, parecendo sangue ou até excremento. Mas não havia nada de mais. Quando chegamos a uma pequena sala, me ocorreu olhar para onde o projetor deveria ficar. Nesse lugar, eu vi uma sombra e eu comentei com o meu amigo sem tirar a lanterna daquele ponto. Olha, olhe para lá, eu disse. Eu apenas movi o olhar para o meu amigo e, quando eu voltei a olhar, eu vi a sombra se escondendo antes que ele a visse. Quando ele a olhou, ele me perguntou se eu estava tentando assustá-lo, ao que eu respondi que não. No momento em que eu terminei essa frase, ouvimos um barulho muito forte vindo de fora da sala. Assustados, saímos correndo daquele lugar e fomos para casa. Algum tempo depois, voltamos com mais amigos e levamos coisas para nos defender. Chegamos a uma sala mais afastada das demais, onde o ambiente era muito pesado. O que aconteceu a seguir foi algo que até hoje está na nossa memória. Nos deixou completamente apavorados e na hora nos arrependemos de ter entrado ali. O lugar estava cheio de símbolos de bruxaria e, no chão, coberto de sangue e excremento, havia alguns pequenos animais sem vida, tanto adultos quanto filhotes, além de pombos, ratos e outros animais pequenos. O cheiro era tão nauseante que um amigo meu vomitou. Chegamos ao ponto em que não aguentávamos mais a vibração e decidimos sair de lá, mas nossa curiosidade era demais. Sentíamos que algo nos chamava, nos dizia que precisávamos explorar mais e, como jovens tolos que éramos, nós voltamos. Dessa vez foi diferente. Antes mesmo de entrar, sentíamos que algo estava errado. O ambiente estava ainda mais pesado, era até cansativo, e você sentia como se estivesse perdendo energia. Determinados a continuar explorando aquele lugar, nós continuamos. Subimos algumas escadas que levavam alguns bancos, mas isso foi a pior coisa que poderíamos ter feito. Literalmente vimos uma pessoa saindo correndo assim que percebeu que estávamos apontando a lanterna na direção de onde ela estava. No final do corredor, onde estavam as portas das salas, havia uma porta extra que estava trancada. Então decidimos entrar na sala ao lado. Quando íamos sair dessa sala, ouvimos o riso de uma menina de no máximo três anos. Obviamente isso nos assustou e saímos correndo, mas ao passar por aquela porta, percebemos que ela estava aberta. Com um pouco de coragem que nos estava, entramos naquela sala, mas para o nosso azar, o meu amigo percebeu que uma silhueta nos observava de fora. Apontamos as lanternas para lá, mas não vimos nada. Era como se a sombra tivesse desaparecida ou entrar em contato com a luz. Naquela sala havia mais do mesmo, símbolos, grafites, animais mortos e outras coisas. À nossa frente, havia uma tábua de madeira encostada na parede. Enquanto continuávamos olhando ao redor, a tábua caiu no chão com uma força que era impossível que o vento fraco pudesse ter movido. Ao ouvir o barulho, imediatamente saímos correndo para aquele lugar, e assim que chegamos à entrada, ouvimos um grito vindo de dentro do cinema. Obviamente, nunca mais voltamos àquele lugar. Alguns dias após esse incidente, coisas muito estranhas começaram a acontecer conosco. Meu amigo conta que quando ele estava no quarto dele, objetos eram jogados no chão. Ele ouvia vozes chamando por ele, entre outras coisas. Comigo aconteceu uma coisa que até hoje eu ainda não consigo entender. Quatro ou cinco dias depois de entrar naquele maldito cinema, eu comecei a ouvir vozes e sussurros nos lugares onde eu ia. Meus amigos diziam que quando eu enviava algum áudio, eles ouviam murmúrios ou gemidos, mas quando eu reproduzia no meu telefone, eu mesmo não ouvia nada. O pior foi quando eu passei uma noite na casa dos meus avós. Naquela noite eu dormi na sala, e às quatro e vinte da madrugada, eu lembro disso porque eu fiquei muito assustado, eu acordei de repente por causa de um pesadelo. Não se passaram nem cinco minutos, e com meus próprios olhos, eu vi meu avô saindo de casa. Eu achei estranho ele estar saindo por causa do horário. Ao me levantar para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, eu tive a surpresa de que primeiro, a porta da frente estava trancada, e segundo, não tinha como ele ter saído. Eu abri a porta e fui para o lado de fora, e procurei por toda a parte, mas eu não o encontrei. Então eu voltei para dentro da casa para ver se ele havia retornado, e para minha surpresa, ao chegar à porta do quarto dele, que estava aberta, eu vi que ele estava dormindo de bruxos, sem camisa, usando apenas uma bermuda. O problema é que eu o havia visto com uma camisa de botões e uma calça comprida. Achando aquilo tudo muito estranho, eu fui para o meu quarto para tentar voltar a dormir, e assim que eu me deitei, eu ouvi um barulho muito forte na janela, tão forte que eu não entendo como ela não quebrou. Depois disso, eu não consegui mais dormir. Eu só me lembro de estar sentado no sofá refletindo sobre o que havia acontecido. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu fiquei indeciso se eu deveria enviá-la ou não, pois ela me causou alguns traumas, mas o que está feito, está feito. Eu agradeço a atenção de todos, e lhes desejo uma ótima noite. Sussurros na escuridão Saudações, Luciano. Boa noite a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar, eu peço desculpas por qualquer erro de ortografia. Faz tempo que eu queria enviar a minha história, mas eu não me animava. Eu gosto muito dos vídeos do canal, e eu espero que a minha história seja do seu agrado. Sendo assim, eu vou contar o que está acontecendo na minha casa. Desde que nos mudamos para cá, coisas estranhas têm acontecido. Minha casa é bem antiga, e ela fica em um tipo de centro histórico. Como eu disse, coisas estranhas aconteciam, mas nunca havia ocorrido nada como o que aconteceu há mais ou menos cinco anos. Antes disso, eu já tinha ouvido ruídos, visto sombras e sentido presenças, mas nada que eu pudesse considerar muito assustador. Em janeiro daquele ano, eu estava voltando de uma viagem ao Rio de Janeiro com a minha esposa. Tanto ela quanto eu somos um pouco sensíveis a esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito envolvida com temas espirituais, energias e coisas desse tipo. Então, ao voltar daquela viagem e entrar em casa, minha esposa e eu sentimos uma presença, uma vibração pesada e um ambiente estranho. Tentamos não dar atenção e nos concentramos em arrumar algumas coisas da viagem e dormir, pois havíamos chegado tarde. Quando a noite chegou, eu fiquei acordado até de madrugada como de costume. Eram três da manhã quando eu ouvi claramente algo cair no chão do meu quarto, o que era estranho e quase impossível, pois não havia nada por perto que pudesse cair. Mais uma vez eu o ignorei fingindo não ter ouvido nada. Depois de um tempo, eu senti que alguém me observava pela janela que dava para a sala. Eu iluminei a janela com a lanterna do meu celular, mas ali não havia ninguém e até então tudo parecia normal. Minha esposa dormia profundamente e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O problema então começou quando eu comecei a ouvir, debaixo de casa, um som parecido com unhas arranhando o chão, como se alguém estivesse tentando escapar e se arrastasse. Era um som claro e bastante forte. Eu me sentei na cama e olhei ao redor e me ocorreu perguntar em voz baixa, quem está aí? Naquele momento eu não obtive a resposta, mas alguns minutos depois, eu ouvi o choro de um bebê e uma voz clara fazendo o típico som para acalmá-lo. O meu sangue gelou e eu senti como se um balde de água gelada caísse sobre mim. Eu não consegui me mexer, eu estava com medo, pois eu nunca havia passado por algo desse tipo. Mas a coisa não parou por aí. Na sala, tínhamos uma boneca de pano guardada em uma gaveta que era um presente do pai da minha esposa que ela guardava como recordação desde quando ela era criança. Então eu ouvi claramente o som de alguma coisa caindo. Era como se uma pedra tivesse caído do alto da casa em cima do telhado. Parecia ser mesmo uma coisa muito pesada. Eu não aguentei mais e saí para ir até a sala iluminando o caminho com a lanterna do meu celular. Quando eu cheguei lá, eu pude ver que aquela boneca estava caída no chão no meio da sala. Não havia como isso ter acontecido, pois a boneca estava dentro da gaveta que estava fechada quando eu cheguei à sala. Ou seja, alguém abriu a gaveta, tirou a boneca de lá de dentro, a jogou no meio da sala e depois fechou a gaveta novamente. Na manhã seguinte, eu contei a minha esposa o que havia acontecido e ela disse que com certeza havia alguma presença na casa, mas nós não sabíamos o que era. Dois anos depois, minha sobrinha que havia nascido um pouco antes desse episódio, quando estava na nossa casa passando as férias, ela disse que pela janela da sala havia um homem muito feio que a assustava e enquanto chorava, ela se agarrava às pernas da minha esposa. Ela também mencionou que havia um palhaço no banheiro e que isso a deixava muito assustada. Eu tentei perguntar como era aquele palhaço, mas ela não disse mais nada. Ela apenas me abraçou e me disse eu tenho medo da sua casa. Atualmente, essa sobrinha tem cinco anos e ela não me contou mais nada sobre isso, mas ela não gosta de ficar na minha casa por essa razão. Luciano, eu também tenho um sobrinho que tem praticamente a minha idade. Ele costumava me visitar para jogarmos videogame quando éramos crianças e de vez em quando ainda fazemos isso, embora ambos já estejamos casados. Uma noite, enquanto estávamos no meu quarto e nossas esposas na sala conversando, esse meu sobrinho me disse cara, eu acabei de ver um homem todo ensanguentado ali. E ele apontou para uma parte específica do quarto. Era a parte onde ficava a minha cama. Essas não foram as únicas coisas que me aconteceram. Eu tenho mais histórias que aconteceram com meus pais e os meus irmãos. Todas essas experiências no meu quarto me fazem sentir que é lá onde se concentra o que quer que esteja na minha casa. pois apesar de tudo eu nunca vi nada além de sombras e eu nunca ouvi nada além de ruídos. E eu espero nunca a ver. Eu espero que a minha história seja do seu agrado. Eu gostaria muito de ouvi-la no canal. Desde já eu te agradeço. Uma boa noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo. Apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O Fantasma da Lavanderia Boa noite. Meu nome é Rogéria. Eu tenho 40 anos e eu sou do estado do Amazonas. A história que eu quero contar aconteceu há algum tempo. Eu morava com meu esposo e meu filho em uma vila com apenas quatro casas. Era um lugar tranquilo embora um pouco deteriorado pelo passar dos anos mas nos servia muito bem. Meu filho estudava em uma escola primária não muito longe e meu esposo trabalhava em uma oficina a menos de 20 minutos a pé. Desde que chegamos o lugar me pareceu agradável confortável pois havíamos passado muitos anos morando com meus sogros e finalmente estávamos sozinhos e a diferença era notável. Tínhamos um pátio central em um canto ficava o lavadouro comunitário que era a única coisa que compartilhávamos. Ele era rodeado por plantas e arbustos. O que eu vou contar é algo que até hoje eu não consigo explicar. Aconteceu quase um mês depois de termos nos mudado para lá. Começou em um dia em que meu marido voltou do trabalho. Ele estava cansado abriu o portão principal e entrou atravessando o pátio em direção a nossa casa passando em frente a esse lavadouro. Ao longe uma coisa chamou sua atenção. Um movimento que ele percebeu pelo canto do olho. Foi então que ele viu uma figura alta e magra que estava de pé naquele lugar onde havia um tanque e cordas para pendurar as roupas. A mulher estava a alguns metros de costas para ele. Ele pensou que fosse uma das vizinhas mas o que chamou sua atenção foi o quão magra ela era. Ela usava um vestido longo e parecia que ela não tinha ombros. Ela estava inclinada sobre o tanque mas ele não conseguia enxergá-la bem por causa da luz fraca. Parecia que ela estava esfregando uma roupa no tanque. O meu marido se sentiu estranho como se seu corpo ficasse tenso de repente. Ele não conseguiu tirar os olhos daquela figura e ficou esperando que a qualquer momento ela fizesse alguma coisa. Mas a mulher permaneceu ali como uma estátua sombria. Isso o intrigou porque não havia ninguém na vila que se encaixasse nessas características. Pelo menos não que ele conhecesse. Ele teve medo da ideia de que algum estranho pudesse ter invadido a vila. Ele pensou em dar boa noite mas ele não estava perto o suficiente para fazê-lo e também ele não queria parecer forçado. Então ele foi caminhando até a nossa casa e abriu a porta. Quando ele entrou eu notei que ele estava estranho. Ele estava com uma expressão de medo no rosto. Eu perguntei se havia acontecido alguma coisa. Tem uma mulher estranha lá na lavanderia. Ele respondeu nervoso. Eu abri a porta e olhei mas o lugar estava vazio. Ele jurou que havia visto. Para mim isso parecia algo normal supondo que pudesse ser alguma vizinha ou alguém que estivesse visitando. O mais provável era que não fosse nada com o que se preocupar. As semanas passaram e eu me lembro que naquela ocasião era o meu dia de lavar roupas. Como lá era um lavadouro compartilhado e não tínhamos máquina de lavar tínhamos que lavar as roupas à mão. A noite era o momento perfeito para ter o lugar só para mim. Eu fazia isso com frequência e nunca tinha me acontecido nada estranho até aquela noite. Eram quase dez e meia da noite quando eu saí para o pátio. O lavadouro da vila era um espaço estreito. Um velho tanque de pedra com cordas penduradas de parede a parede. Eu coloquei minha cesta de roupas ao lado. Não era muita pois eu não gostava de acumular. Eu comecei a lavar e quando eu estava terminando eu percebi que a roupa que eu tinha tirado do meu filho à tarde não estava ali. Eu lembrei que eu havia deixado no quarto então voltei para buscá-la. Quando eu estava voltando eu levantei o rosto em direção ao lavadouro e eu vi uma mulher de pé com os braços levantados parecendo que estava estendendo roupas. Isso me pareceu estranho pois não tinham se passado nem dois minutos desde que eu entrei em casa. a fraca luz da lâmpada refletia em sua pele que era muito pálida. Eu me aproximei e dei boa noite mas não houve resposta. O seu cabelo parecia sujo e despenteado e até as roupas que ela vestia estavam em péssimo estado. Isso me deixou um pouco desconfortável. Ela levantava as mãos perto das cordas como se realmente estivesse estendendo algo mas não havia nada. Ela fazia isso no ar. Quando eu me aproximei do tanque eu pude ver o seu rosto com mais detalhes. Ela era muito magra e seus ossos começavam a se destacar. Eu não conseguia ver suas pernas pois a pia bloqueava minha visão. Seu cabelo cobria o rosto e eu não conseguia distinguir suas feições. Enquanto eu lavava as roupas do meu filho eu a olhava de relance. Havia algo nela que me chamava muito atenção. Eu acho que era a forma como ela agia. Ela não dizia nada e seus movimentos eram muito silenciosos. Eu terminei de enxaguar o uniforme do meu filho e eu me aproximei das cordas para estender as roupas. Para isso eu tive que contornar a pia e foi então que eu a vi completamente. Luciano, os seus pés não tocavam o chão. Eu soltei um grito abafado e derrubei as roupas. Meu coração quase saiu pela boca. Eu dei um passo para trás, abaixei o olhar e não tive coragem de levantar o rosto novamente. Tudo que eu fiz foi correr de volta para casa. Meus amigos eu não conseguia acreditar no que eu tinha visto. Eu abri a porta e entrei apressada. O meu marido estava na sala e ao me ver ele perguntou o que havia acontecido. Eu custei a organizar os meus pensamentos mas mesmo assim eu contei a ele o que eu vi. Aquela mulher que flutuava no lavadouro. Ele me olhou fixamente e perguntou se eu tinha certeza. Eu, irritada, respondi que sim. O meu marido abriu a porta e olhou para fora. Depois ele saiu completamente, olhou ao redor e disse que não havia ninguém lá. Eu caminhei atrás dele e eu vi que ele estava certo. O lugar estava completamente vazio. ambos caminhamos na direção do tanque e quando chegamos eu peguei minha cesta e as roupas que haviam caído no chão. Meu marido mais uma vez olhou ao redor mas não havia ninguém e as portas das outras casas estavam fechadas. Éramos os únicos do lado de fora. Eu pensei em falar com a mulher que me alugava o lugar mas o meu marido me comentou que ele não acreditava que ela pudesse fazer alguma coisa e que o mais provável é que fosse algum espírito que vivia ali. Algum tempo depois começamos a fazer amizade com o casal que também morava na vila. Eles estavam esperando um filho eram jovens e muito agradáveis. Eles estavam morando lá mais tempo que nós mas também eram relativamente novos ali. A mulher me contou sobre uma experiência parecida que o seu marido tinha tido. Ele também tinha visto aquela mulher. Eles moravam na casa mais próxima ao lavadouro e quando o rapaz saía para comprar algumas coisas à noite às vezes ele via aquela sombra ao longe. Ele dizia que sempre era a mesma coisa. Uma mulher que parecia estar estendendo roupas. No início ele ficava desconfortável porque ele a cumprimentava e a mulher nunca respondia. Além disso a forma como ela estava parada era anormal como se ela estivesse levemente torta. eles nunca viram os pés dela porque não se aproximavam o suficiente mas eles sabiam que havia algo estranho e por isso eles preferiam manter a distância. Ela me contou que com o passar das semanas as aparições foram se tornando menos frequentes até o ponto de eles não a verem mais. Ainda assim eles não gostavam de se aproximar daquele lugar à noite. Na manhã seguinte eu fui e espalhei um pouco de água benta no lavadouro para tentar afugentar aquela coisa. Talvez aquilo fosse alguma alma perdida buscando o caminho de volta para casa. Uma noite quase um mês depois do ocorrido meu marido chegou do trabalho em um tom baixo ele me disse ela está lá perto do tanque. Eu notei um leve temor em sua voz mas ele ainda parecia calmo. Eu sabia do que ele estava falando era aquela mulher. Essa foi a última vez que soubemos dela. Não a vimos mais nos dois anos que continuamos a morar lá. Também não soubemos se os outros vizinhos haviam passado por algo parecido e eu preferia não falar sobre o assunto eu não queria que ela aparecesse novamente. Aqui termina minha história meus amigos eu desejo a todos uma ótima noite e muito obrigada por me ouvir. tchau.